25.4.5.R Mais uma do MC Max, hein, mulher? A sensação do verão que vai te deixar maluca Os gostinhos que arrebentam e te letam Às alturas, MC Max te lançou Senta, 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 senta Senta no pula-pula Senta, 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 senta Senta no pula-pula Os gostinhos que arrebentam Os gostinhos que machucam Senta, 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 senta Senta no pula-pula Me liga na coreografia Bota, 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 bota Bota a mão no joelho e vai empinando a bunda Depois deve devagar Senta, 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 senta Pula-pula, pula-pula, pula-pula Pula-pula, pula-pula Pula-pula, pula-pula Bota a mão no joelho e vai empinando a bunda Bota, 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 bota devagar Senta, senta, senta no pula-pula Pula-pula, pula-pula, pula-pula MCMAX vem morar, a sensação do verão que vai te deixar maluca, os gordinhos te arrevem. E te leva a essa altura, é MCMAX que lançou. Certa, 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 cita, cita, mais para lá, porra, certa, cita, cita, cada um, cita, cada um, cita, cada um, os gordinhos te arrevemen, os gordinhos te machu. Certa, certa, cita, cada um, 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 me ligue naufoldação. Bota a mão no joelho e vai empinando a bunda Depois desce devagar Senta, 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 senta Eu vou pular, pula, 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 pula Um pouquinho pra machuca Pula, 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 pula Bota a mão no joelho e vai empinando a bunda Eu vou pular, pula, pula